Gente, olha que eu comprei no supermercado da vagem hoje, Kinder Ovo, e eu vou mostrar o que vem dentro do Kinder Ovo. Oi gente, tudo bem? Hoje eu e Bernardinho vou fazer para vocês um bolo toalha felpuda. Mamãe, antes de a gente fazer o bolo, a gente vai mostrar o que vem dentro do Kinder Ovo. Oi gente, se vocês já comeram esse bolo, é muito gostoso, cremoso, fofinho. Agora a gente vai ver o que vai ter dentro do Kinder Ovo. Vamos ver, senão não vai querer nem gravar o vídeo. Então come. Tá. Espera aí, eu tenho que abrir aqui? Vocês viram a traulagem com a minha mãe do Kinder Ovo, gente? É. Foi muito legal, né? Eu até ri e assim, fazendo cosquinha no pé dela. Eu também adorei. Vou guardar aqui, que depois eu vou comer. Abre aqui para nós. Gente, vem o mesmo bichinho que eu tenho. Ah, é. Bonitinho? Eu não sei o que é, mas é abelhinha, parece. Então, gente, vamos fazer o bolo, tá bom? Precisa de enrolação e bom fazer esse bolo. Né, Bernardo? É. Gente, para fazer o bolo, a gente vai precisar... Gente, olha como que o brinquedinho ficou. É uma abelhinha, né? É. Eu acho que é. Para fazer o bolo, a gente vai precisar de bolo sabor de coco, tá? Dois ovos. Dois ovos para o bolo. Coco ralado. Leite condensado. Meio litro de leite, tá, gente? De 15 ml. E essa vasilha? E o tabuleiro, né? E aqui a caixinha de leite. E o leite para poder fazer o bolo. Primeiro, a gente vai fazer o seguinte. Enquanto o bolo... Antes de fazer o bolo, a gente tem que jogar o leite numa vasilha. E jogar o coco junto. Para o coco inchar esse leite. Eu coloco. Gente, vocês enxergam tudo não. Deixa um pouquinho para pôr no final, tá? Aí, ó. Aí, gente, olha. Vocês misturam bem. E deixam inchar, tá? Enquanto vai inchando assim, a gente reserva e vai fazer no bolo. É. Para o bolo, a gente vai usar... Aí, bem rápido. Joga os dois ovos aqui dentro. Como que eu vou colocar? Assim, fechado. Quebra os ovos. Dois ovos. Dois ovos. Sujou minha mão. Sujou minha mão. Gente, vocês viram que sujaram. De novo? Aí, você vai jogar o bolo. Abre aqui para a gente. Gente, só uma correção. O coco, ele todo, tá? É. Pode ligar para o bolo todo. Então, vou ligar tudo aqui, ó. Aí, mete para mim, Bernardo. Isso. Agora, vamos reservar para lixar. Isso. Está ótimo. Agora, eu vou jogar a massa ali no ovo. Gente, está aqui bem. Gente, tem que ser tudo. Agora, o leite. Agora, a gente vai bater. Agora, a gente vai bater. Aí, está bom. Pode ligar. Agora, pode virar aqui no tabuleiro. Agora. Aí, rapa o colher. Já viramos o bolo. Agora, a gente vai bater para assar, tá? E o coco está, olha. Está desidratando. Gente, olha. O bolo já assou. E ficou amarelo. Agora, a gente vai curar ele todo. Gente, parece que está com uma cor dourada. A minha cor mais favorita é cor de picô. É marrom e amarelo. Aí, gente, olha. Olha como que ficou inchado. Olha o coco. Aí, a gente vai jogar por cima do bolo. O leite condensado. Pode jogar, Bernardo. Nelito, tá? Abre uns buraquinhos assim, para ir entrando. Gente, a gente acabou de gravar uma receita muito gostosa de batata recheada. Batata recheada. Gente, aquele do queijo não deu. No canal do meu esposo. É receitas do Léo. Se vocês quiserem ir lá conferir, eu vou deixar o canal dele aqui embaixo, na descrição, se eu conseguir deixar. É. Se eu souber, dá para vocês verem. Muito bacana. Muito gostoso também. Agora, gente, olha. Já furei. Já joguei tudo. Eu vou jogar o leite, tá? Mamãe, tem muito ainda leite condensado. Agora, gente, olha. Nós já jogamos o leite condensado, nele todo. A gente vai jogar... A gente vai jogar o leite com o coco. Pode jogar, Bernardo, devagar, tá? Isso. Aí, gente, olha. O próprio bolo vai puxando, tá? O leite. Olha, gente, como que ficou. Espalhar o coco aqui, ó. Que ele ficou num lugar só. Quando ele fica sequinho, fica parecendo uma toalha. É. E se pôr na geladeira, fica duro. Fica delícia geladinho, né? O bom é comer de um dia para o outro, tá, gente? Mamãe, se pôr na geladeira, eu não posso comer ter gelado porque eu tô tossindo. Você pode comer morno, né? É. Só frio que eu posso. É. Mas, pra mim, pra mim, tomar banho, eu gosto mais é de quente. Aí, gente, olha. Agora, eu vou pôr pra gelar, tá? Daqui a pouco, eu vou partir pra vocês verem. Gente, olha, o bolo já tá geladinho, tá? Eu vou partir pra vocês verem como que fica no meio. Olha como que fica fofinho, gente, olha. Olha. Fica bem fofinho, gente, olha. Olha o fundo, olha. Fica todo molhadinho, tá? Gente, se vocês gostaram da receita, curtem o nosso vídeo e mandem sugestões pra gente de receitas, tá bom? Mamãe, eu vou comer mais um pirulito de picô. Tá. Aí, manda pra gente sugestões de bolo, comida, tá? Salgada, doce, pra gente fazer pra vocês, tá? Brincadeiras, coisa diferente. Posseio. Isso mesmo. Viajando, viagem. Então, um super beijo. E, até o próximo vídeo. Curtem nossos vídeos. Isso mesmo. E até o próximo vídeo.